Hoje, tudo bem? Então vamos trazendo as mãos unidas em frente ao peito, vamos nos cumprimentando com votos de amor, alegria e gratidão. É sempre uma imensa gratidão a oportunidade deste encontro. Desejo uma ótima prática a todos. Namastê! Nós iniciamos em Tadasana, postura da montanha. Então observe os seus pés, o apoio dos pés no chão, dedos bem abertos, joelhos não estão travados, pode manter um pouquinho flexionados, abdômen ativo, encaixado, glúteo também ativo, ombros soltinhos, relaxados. Vá trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Se desejar, feche os olhos e apenas observa a sua respiração. Observa as partes do seu corpo que estão em contato com o solo, em contato com a terra. Vá fazendo um scanner do seu corpo. Sinta as suas pernas, seu abdômen, suas costas, ombros, braços, cabeça e a sua mente. Vá trazendo a sua mente para esta prática, para este momento, o aqui e o agora. É só este momento que existe. O passado já foi. O futuro é incerto. E o que nós temos é o hoje, o presente. Então desfrute deste momento presente. Suavemente, suavemente, vá abrindo os olhos, elevando os braços acima da cabeça. Você pode manter cotovelos flexionados ou esticados. Observe os ombros. Cresce. Abdômen ativo. Yoga é presença. Então vá observando o seu estado mental e o seu estado físico. Vá afastando os braços para a lateral. Dedos bem abertos, apontando para o teto. E bem devagar, vá deixando os braços caírem. Palmas das mãos voltam para cima neste momento. Mãos ativas. Braços estão abertos. Observa o alinhamento dos seus braços. Respiração fluindo. Palmas das mãos voltam para baixo. Vá deslizando. Deixe os braços ao longo do corpo. Relaxa. Vamos soltar um pouquinho os ombros. Então faça o giro dos ombros. Bem amplo. Para o outro lado. Apenas articula. Solta. Inspira. Eleva os ombros e solta. Inspira e solta. Última vez. E solta. Vamos agora ao giro do pescoço. Vá soltando o pescoço. Para o outro lado. Vá acessando. Faça o alinhamento. Vamos soltar agora os quadris, os braços. Postura do elefante. Ganeixa. Então vá articulando. Você pode movimentar também os pés. Solta bem. O olhar acompanha. Os movimentos são conscientes. Relaxa bem os braços. Yoga é conforto. Vá acessando. Vamos fazer um pouquinho do alongamento das pernas. E já aproveitar para trabalhar o equilíbrio. Então transfira o peso do seu corpo para o seu pé esquerdo. Dedo do pé esquerdo bem aberto. Dedo do pé esquerdo bem aberto. Bem posicionado. Vá bem suavemente retirando o pé direito do chão. Você pode apontar a frente. Você pode apontar a frente. Pode estar só um pouquinho. Ou manter a pontinha do dedão direito à frente. Isso também já trabalha o equilíbrio. Mas se você consegue elevar mais a perna. Vá no seu limite. Ao seu equilíbrio. Devagar, eleve para o seu lado direito. A perna direita. Vá lá para trás. O tronco vem um pouquinho à frente. E se possível, sem tocar o dedo do pé direito no chão, vá flexionando, segurando o pé direito com a mão direita. Joelhos estão alinhados. E sinta o alongar na coxa. O olhar à frente, procurando um pontinho para facilitar o equilíbrio. O braço esquerdo pode manter a frente. Ou, se estiver no seu limite, traga ao lado da orelha. Cresce, alonga e mantenha o equilíbrio. Observando a sua respiração. Olhar interno. Suavemente, vá desfazendo a postura. Observa. Passe por Tadasana. Faça comparação. Veja os músculos que foram trabalhados. Vá conhecendo o seu corpo. Vamos para o outro lado. Então, transferindo o peso do corpo para o pé direito. O dedo do pé direito bem aberto. Vá tirando suavemente o pé esquerdo do chão. Trazendo a frente. Você pode manter a pontinha apoiada. Não vá desequilibrar. Mas, se está no seu limite, eleve um pouquinho. Ou até mais. Veja o que é confortável para o seu corpo. Yoga é conforto. Respira. Procure um pontinho à frente que facilita o equilíbrio. Suavemente, a perna esquerda vai lá para o lado esquerdo. Já vai alongando a lateral da coxa. E se estiver no seu alcance, sem tocar o pé esquerdo no chão, vá flexionando e segurando. Perna esquerda com a mão esquerda. Joelhos alinhados. Mantém, alonga. Respira. Você pode manter o braço direito à frente. Ou, se estiver tranquilo, leve ao lado da orelha. Cresce. Postura de equilíbrio e alongamento. Bem suavemente, vá desfazendo. Vamos passar, então, para a nossa saudação ao sol. Surya Namaskar. Vamos fazer apenas uma sequência. Nós fazemos primeiro com, iniciando pelo lado direito. E depois, a mesma sequência para o lado esquerdo. Então, respira. Você pode ajustar a roupa, o cabelo. Se desejar, tome uma aguinha. É uma sequência dinâmica. Mas, vá no seu limite. Vamos lá. Eu vou fazer aqui na lateral, para que vocês possam observar melhor os movimentos. Então, procure posicionar-se bem à frente do seu tapetinho. Os pés estão unidos. Vamos inspirar. Elevar os braços. Fazer uma leve inclinação. Ao soltar o ar, relaxa o tronco à frente. Solta os braços. Você pode flexionar um pouquinho as pernas. Solta a cabeça. Vamos agora passar para o alinhamento da coluna. Então, estique as pernas, as mãos. Vem bem suave, próxima das coxas. Cotovelos fechadinhos. Olhar à frente. Abra o peito. Faça uma inspiração. E vá levando as mãos para o chão. Pé esquerdo. Vai lá para trás. Passe pela postura do corredor. Olhar à frente. Bem suavemente. Vai apoiando as mãos no chão. Vamos passar para a postura da prancha. Chaturanga. Você pode apoiar os joelhos e fazer a flexão dos cotovelos. Ou inclinar um pouquinho à frente e descer com o peito no chão. Troque a posição dos pés. Vamos passar para a cobra. Bujangasana. Vá fechando os cotovelos. Glúteos bem ativos. E olhar à frente. Respira. A partir da cobra, vamos para a abamuca. Cachorro olhando para cima. Então, vai empurrando o chão. Olha lá para cima. Você pode tirar as pernas do chão ou manter. Então, contrai bem os glúteos. Cachorro olhando para cima. Troque a posição dos pés. Vá levando os quadris lá para o alto. E passe para o cachorro olhando para baixo. Ardomuca. Ardomuca. Respira. Esse é o momento para você descansar. Relaxa. bem devagar, leve o pé direito, o pé esquerdo à frente. Abra o peito. Passe pela postura da mesinha. Olhar à frente. Olhar à frente. Inspira. Eleva os braços. E retorna. Fizemos um lado. Vamos para o outro. Iniciando com a perna esquerda agora. À frente. Então, observa o seu corpo. Vá sentindo a energia fluindo. Se prepare. E vamos lá. Mantendo-se à frente no seu tapetinho. Pés unidos. Inspirou. Eleva os braços. Inclina um pouquinho atrás. Ao soltar o ar, relaxa. Solta tudo na cachoeira. Relaxa as pernas, a cabeça. Bem devagar, vá. Esticando as pernas. As mãos estão apoiadas na coxa. Feche os cotovelos. Olhar à frente. Postura da mesinha. Vem suavemente. Vá apoiando as mãos no chão. E vamos para a postura do corredor. Agora é o pé direito que vai lá para trás primeiro. Pé esquerdo à frente. Olhar à frente. Pernas ativas. Bem devagar, apoiando as mãos no chão. Postura da prancha. Mantenha um pouquinho em chaturanga. E veja se você quer descer com os joelhos apoiados. Ou flexionar os cotovelos. Desça com o peito no chão. Troque a posição dos pés. E se prepare para a bujangasana. Postura da cobra. Fechando os cotovelos. Olhar à frente. Glúteos bem ativos. Respira. Vamos agora para o cachorro olhando para cima. Vai esticando os cotovelos. Você pode manter os joelhos no chão. Ou retirar. Olhar lá para cima. Ombros longe das orelhas. Pernas bem ativas. Glúteos ativos. Troque a posição dos pés. Passamos para o cachorro olhando para baixo. Respira. Procure levar os calcanhares em direção do chão. Este é o momento para descansar. E agora leve o pé esquerdo primeiro à frente. Depois o pé direito. Passe pela mesinha. Alinha bem as costas. Cotovelos fechadinhos. Faça uma inspiração profunda. Inspira e retorna. Fizemos a sequência completa. Então vamos manter um pouquinho. Entadaça na postura da montanha. Você pode relaxar os braços. Sinta apenas os pés bem apoiados no chão. Dedões unidos. Abdômen ativo. Ombros relaxados. Respira. Observa. Sinta os efeitos desta sequência no seu corpo. Na sua mente. Observe os batimentos cardíacos. Temperatura corporal. Vá sentindo. Conhecendo o seu corpo. Vamos para mais uma sequência dinâmica. São as cinco posturas de força. Então nós vamos fazer o ticatássana. Postura da cadeira. Postura da prancha. Nós já fizemos. O cachorro olhando para cima. E o cachorro olhando para baixo. Vamos fazer três vezes essa sequência. Tudo bem? Quem desejar, tomar uma aguinha. Este é o momento. Bom, estarmos hidratados. Então, respira. Ative o seu corpo. Vamos lá. Eu vou fazer uma única vez. Aqui mais à frente. Depois eu faço na lateral. Então, iniciando em uttikatasana. Os pés não estão tão próximos. Estão um pouquinho afastados. Vá flexionando os joelhos. Como se estivesse sentando mesmo em uma mesinha. Em uma cadeira. E os braços vêm ao lado das orelhas. Ou à frente. Mantém. Respira. Após o tikatasana, a postura da cadeira. Vamos para a postura da prancha. Levando as mãos em direção do chão. Você pode levar uma perna. E depois a outra. E mantém um pouquinho na prancha. Para passar para o cachorro olhando para cima. Você pode apoiar os joelhos. Ou apenas flexionar os cotovelos. Então, vá descendo com o peito no chão. Troque a posição dos pés. E já passe direto para o cachorro olhando para cima. Olhar lá para cima. Ombros longe das orelhas. Troque a posição dos pés. O cachorro olhando para baixo. Afunda bem a cabeça. Respira. Pé direito à frente. Pé esquerdo. E já vamos na sequência. Novamente, o tikatasana. Cadeira. Agora eu vou fazer aqui na lateral. Então, inspira. Postura da cadeira. Vá levando as mãos em direção ao chão. Você pode levar uma perna e depois a outra. Ou saltar para a prancha. Passa um mergulho. Troque a posição dos pés. Cachorro olhando para cima. Novamente. Cachorro olhando para baixo. Vá fazendo os ajustes. Este é o momento de descansar. Respira. Caminhando ou saltando à frente. E vamos para a última sequência. Vamos tentar fazer agora um pouquinho mais dinâmico. Respira. Respira. Se prepara. É a última vez. É a última vez. Então, inspirou. Postura da cadeira. Postura da prancha. Flexão de braços. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Mantém. Respira. Bem devagar. Vá posicionando os joelhos no chão. Vamos passar por balasana. Postura da criança. Relaxa. Descansa. Você pode manter os braços à frente. Ou lá para trás. E ao mesmo tempo em que você observa o seu corpo. Respira. Relaxa. Vem devagar. Vai elevando o tronco. Sente um pouquinho sobre os calcanhares. Se você não tem nenhuma dificuldade nos joelhos, mantenha. Coluna retinha. Agora, se você tem problemas nas articulações dos joelhos, apoie as mãos no chão. E aí dá uma aliviada. Ombros relaxados. Feche os olhos. E observa. Observa a temperatura do seu corpo. Faça comparações. Como você estava no início da prática. Quais são as sensações. E bem devagar, vamos para uma torção. Então, a sua mão direita vem no joelho contrário, no joelho esquerdo. Pode ser até na lateral da perna. E a mão esquerda vai lá no pé direito. Faça o alinhamento da sua coluna. Inspira. E olha por cima do seu ombro esquerdo. Torce. A mão atrás ajuda no alinhamento. Você vai fazendo os ajustes. Retorna devagar para o outro lado. Agora, a mão esquerda vem no joelho direito, no joelho contrário. E a mão direita, lá no pé esquerdo. Alinha. Torce. E olhe lá para trás. Por cima do seu ombro direito. Vá fazendo os ajustes. Sinta a sua coluna sendo tracionada. Respira. Respira. Retornando devagar ao centro. E bem suavemente, vamos nos apoiar com as costas no chão. Então, vá mantendo o apoio das suas costas. Controle a descida. Abrace os joelhos. Traga próximo do peito. E faça o massagear. Através de um balanço. De um lado. E do outro. Vá massageando bem a sua lombar. Massageie os ombros. Relaxa. Vamos passar para a postura da ponte. Meia ponte. Esta já é uma forma de inverter o fluxo sanguíneo. Então, vá apoiando planta dos pés no chão. Joelhos estão mais ou menos um palmo afastados. Os pés estão próximos dos glúteos. Veja qual é o limite para o seu corpo. Cabeça bem alinhadinha. Palma das mãos voltadas para baixo. Vá contraindo o abdômen e os glúteos. E tirando os quadris do chão. Cresce. Se estiver no seu alcance, retire também os calcanhares do chão. Esta é uma forma de inverter o fluxo sanguíneo. E ainda assim, se estiver no seu limite, estiver confortável, os braços vão lá para trás. Sinta a amplitude do movimento. Relaxa. 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 Bem suavemente, vá retornando os braços. Retorna aos calcanhares e os quadris. Observa o apoio da sua lombar. Vamos para uma torção. Então, deixe os dois joelhos caírem para o seu lado direito. O olhar para o lado esquerdo. A mão esquerda pode ir lá para trás. Relaxa. Solta bem as pernas. Solta os braços. Torça. Vai retornando devagar, braço esquerdo. Apoiando novamente, planta dos pés no chão. Faça os ajustes. E agora, os dois joelhos caem para o seu lado esquerdo. Relaxa. A mão direita pode ir lá para trás. Um olhar acima ou para o seu lado direito. Solta bem as pernas. Solta os braços. Torce. Relaxa. Retorna o braço direito. Apoie a planta dos pés no chão. Vá unindo planta dos pés. Deixe os joelhos caírem para as laterais. Relaxa bem a virilha. Os braços estão ao longo do corpo. Palma das mãos voltadas para cima. Inspira. Relaxa. Vá sentindo o seu corpo. A sua mente. Respira. Vai esticando as pernas. Estique os braços. Vamos dar uma alongada. Uma espreguiçada. observa. Observa se o seu corpo ainda deseja fazer algum movimento. Este é o momento. Mais alguma torção. Aproveita. Vamos nos preparar para a Shavasana. Postura final do relaxamento. Postura do cadáver. Então, mantendo-se com o corpo bem soltinho no chão. Vá se preparando para a Shavasana. Postura do cadáver. Você pode manter as pernas flexionadas. Se é melhor para a sua lombar, não tem problema. Mantenha. Deixe um joelho bem suave e apoiado no outro. Planta dos pés no chão. E relaxa. Mas, se você prefere, mantenha as pernas esticadas. Os pés caem para a lateral. Os braços estão ao longo do corpo. Palmas das mãos voltam para cima. A cabeça está no prolongamento da coluna. Inspira. E, ao expirar, relaxa. Solta bem o corpo no chão. Se entrega. Este é o momento de assimilar tudo o que foi praticado. Então, procure manter-se móvel. E apenas se entregue. E relaxe. Relaxe pernas, pés, mãos, braços, ombros, costas, glúteos. Deixe tudo bem soltinho e relaxado. Relaxe pescoço, cabeça. E apenas se entregue. Procure não interferir mais. Apenas mantenha-se em Shavasana. E relaxe. 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 Amém. Bem suavemente, vá acordando o seu corpo, vá se alongando, se espreguiçando, abra os olhos, veja melhor as cores, movimente a língua e coloque um sorriso bem gostoso nos lábios, leve para você, para a sua tarde, bem devagar, vá virando-se de lado, preparando-se para sentar. Espero que estejam todos bem, tenham gostado da prática. Vamos então trazendo as mãos unidas em frente ao peito, encerrando esta prática, namastê, gratidão, muito obrigada pela presença de todos, quem desejar praticar mais vezes, esta prática vai ficar salva, eu acredito que fique no IGTV, então vai estar disponível e vamos praticar. As aulas de quinta-feira da Body Care estão sendo migradas para o YouTube, então se inscreva no canal da Body Care, no YouTube, se inscreva também no meu canal, Jussi Yoga, Yoga da Alegria, meu canal está disponível no YouTube, lá também tem bastante prática e vamos praticar. Neste sábado, às três e meia da tarde, estarei batendo um papo com a psicóloga Mayara Marques, eu vou deixar divulgado aqui nos stories o endereço, então quem quiser saber um pouquinho mais sobre saúde mental e os benefícios do yoga, aproveite no sábado, às três e meia da tarde, este bate-papo com a psicóloga Mayara Marques. Gratidão, Namastê, muito obrigada e vamos praticar. Obrigada Lelinha, Claudinha, Arrou, Vitor, muito obrigada gente, até a próxima semana.